E Três Lagoas, a gente completa hoje, então, 107 anos de emancipação política e administrativa. É uma das cidades mais importantes em Mato Grosso do Sul. E nos últimos anos, Três Lagoas tem se destacado como um dos principais municípios do centro-oeste. A gente acompanha agora uma reportagem especial que eu preparei para vocês, destacando esse desenvolvimento econômico da cidade. A reportagem tem a participação especial do Max Silva e a edição do Marcos Felipe. Originária da estrada de ferro noroeste do Brasil, Três Lagoas teve grandes ciclos de desenvolvimento. O primeiro com a chegada da ferrovia, depois da usina hidrelétrica de Jupiá. E por último, com a instalação das fábricas de celulose. Este foi o terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas, que ocorre a partir de 2009. As três maiores indústrias de celulose do mundo estão em operação em Três Lagoas. E juntas, geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Além das indústrias de celulose, o secretário de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes, destaca que o município tem ainda outras empresas importantes e que contribuem para a geração de riquezas e empregos. Olha, se formos verificar, Ana, nós temos 12.500 CNPJs ativos no município. Lógico, nós estamos contando aí com microempresas, os MEIs também, médias e grandes indústrias. Indústrias de médio e grande porte de Três Lagoas, nós temos um total de 46 indústrias, que proporcionam essas oportunidades de emprego e cada vez mais dando oportunidade para que as pessoas possam procurar o seu sustento de forma digna. Três Lagoas lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. É a oitava cidade mais rica do centro-oeste e Três Lagoas está entre as 110 cidades mais ricas do Brasil. Após a instalação das gigantes da celulose, o perfil econômico de Três Lagoas mudou e a cidade passou a ter crescimentos significativos em seus indicadores econômicos. Além de ter um dos melhores PIB, Três Lagoas passou a liderar o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul após a produção e operação dessas fábricas. Olha, nos últimos três anos, Três Lagoas fechou o PIB de exportação do estado sempre em primeiro lugar e uma diferença muito grande, se comparada até com a nossa própria capital e com os outros municípios. Lógico que isso em grande parte ainda é movimentado pela indústria da celulose, mas nós temos também outras indústrias que fazem a exportação dos seus produtos para vários cantos do mundo, aqui em Três Lagoas. Segundo o IBGE, Três Lagoas é a primeira dentre os 14 municípios de Mato Grosso do Sul a figurar na lista dos 100 melhores PIBs da agropecuária do país. Em 2021, a capital nacional da celulose ficou em 22º lugar no Brasil com o melhor PIB agropecuário. Em relação ao PIB industrial, Três Lagoas ficou em 45º lugar. A arrecadação de Três Lagoas também vem acompanhando o desenvolvimento industrial da cidade. Para 2022, a previsão orçamentária é de 900 milhões de reais e para 2023, Três Lagoas deve arrecadar mais de um bilhão de reais. Mas antes mesmo desse processo de industrialização de Três Lagoas, a pecuária e o comércio sempre contribuíram com o desenvolvimento da cidade. O presidente da Associação Comercial, Fernando Jurado, destaca a importância deste setor para a economia de Três Lagoas. O comércio sempre foi a primeira manifestação da economia de Três Lagoas. Antes da Três Lagoas ser reconhecida como a cidade do agronegócio, da pecuária, antes da cidade ser reconhecida como a cidade, agora a capital mundial da celulose, Três Lagoas foi a cidade do comércio. A gente começou de uma forma muito incipiente. Hoje a gente tem um comércio estruturado em Três Lagoas. Há alguns anos, há pelo menos uma década, já não existe mais no nosso município aquela questão de ter que sair de Três Lagoas para buscar um ou outro tipo de especialidade que o nosso comércio não possa atender. Então a gente tem um comércio hoje consolidado em Três Lagoas, um comércio que consegue atender de forma satisfatória o seu cliente. E isso é benefício para toda a cidade, para toda a região de modo geral.